Nipa esse novo... É agora! É agora! É more minha linda! Meu coração tá pisado Como a flor que embuxa e cai Pisado pelo desprezo Do amor quando desvai Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda do meu bem-querer É frisca a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem-querer É frisca a saudade longe de você Obrigado Brasil por essa emoção! Aqui está a música do Brasil O amor nasceu sozinho Não é preciso plantar A paixão nasceu no peito Mas se grave no olhar Você nasceu para outro Eu nasci para lhe amar Moreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Eu quero ver todo mundo batendo palco! Moreninha linda do meu bem-queror E a saudade da floresta É saudade de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você